Estamos aqui no sertão do Piauí, no município de Aroásis, área de clima semiárido e vegetação de Caatinga. Olha o que a gente observa o professor Luiz aqui, vai fazer um salto mortal, aparecendo em pó. Mas ele vai pular, ele vai pular. Atenção, professor Luiz, recado para os alunos aqui. E aí, bando de desgraça! Lá vai, professor Luiz. Aqui o próximo é o professor Fabiano Calaccio. Professor Fabiano Calaccio, ele parece um golfinho. Ele sabe nadar, ele vai dar o pulo dele. Lá vai! Pronto, professor Calaccio. Agora é o professor Dutra. Professor Dutra que também vai dar seu pulo mortal aqui no município de Aroásis. Algum recado para o pessoal, professor? Hashtag força pessoal! Professor Luiz, agora aqui, o trio na piscina de Aroásis.